Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Hoje é dia de acompanhamento para o seu almoço. Eu vou te ensinar a fazer a batata Hasselbeck. A batata Hasselbeck original surgiu na Suécia e leva apenas manteiga e sal no tempero. Mas como a gente adora brasileirar as coisas, aqui nós vamos complementar a receita com um aromático alecrim. Você é louco por batata igual eu, então fica por aí que você vai adorar essa receita. Comece separando os ingredientes e lavando bem a batata, de preferência com uma escovinha para legumes. Isso porque nessa receita a batata vai com casca e todo. E aqui vai uma dica para você fazer o corte certinho da sua batata Hasselbeck. Coloque duas colheres de pau paralelas, viradas para baixo e coloque a batata no meio. Corte fatias, mas sem chegar na base da batata, desse jeito. E é aqui que essa gambiarra com a colher de pau vai te ajudar. Ela vai evitar que você corte a batata até o fim. Ela vai ficar assim. Coloque as batatas em uma assadeira forrada com papel alumínio e pincele bem com a manteiga derretida. Tempere com sal e pimenta a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos. Passados esses 30 minutos, as fatias vão se abrir um pouco. E com cuidado você tira a assadeira do forno, pincela mais um pouco da manteiga e coloca as folhinhas de alecrim entre essas fatias. Leve de volta ao forno e asse por mais 30 minutos. Se você tiver grill, melhor ainda. Assim a sua batata vai ficar bem douradinha por cima. E é isso, a sua batata Hasselbeck está pronta. Gostou dessa receita? Então conte aqui pra mim nos comentários, se inscreva no canal e também ative as notificações pra ficar por dentro de todas as receitas que a gente posta por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!